Deus me trouxe aqui neste sábado, dia 26 de outubro de 2024, para te trazer uma palavra de orientação para a sua vida hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua preciosa vida. Que toda sorte de bênçãos espirituais e materiais venham sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa no dia de hoje. Que hoje você possa ter a presença de Deus de forma tão marcante na tua vida, que toda sabedoria possa tomar conta de ti. E assim você tome as melhores decisões. Você possa escolher a direção correta e assim avançar rumo ao teu sucesso, às conquistas e à tua vitória. Que hoje você possa experimentar um dia de paz, de alegria, com saúde. E que hoje você encontre muitos motivos para louvar e agradecer a Deus. E assim você vai cumprir a sua jornada e viver uma vida com propósito. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Tome posse dessa palavra. E por falar em palavra, hoje eu tenho uma palavra poderosa que vai trazer libertação para que você possa avançar. Para que você possa prosperar, para que você possa alcançar a sua vitória. Para que nada te impeça, nada fique te amarrando, te prendendo, te atrapalhando. Então hoje, fique atento, fique atenta, porque essa palavra fará diferença na tua vida, sem dúvida nenhuma. Mas antes, eu quero muito fazer uma oração especial para que você acolha essa palavra no coração. E para que você não se distraia, para que você possa absorver todo o ensinamento dessa palavra. E assim desfrutar das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Quer receber esta oração? Antes de mais nada, escreva nos comentários o seu nome. Coloca aqui nos comentários o seu nome. Você já se inscreveu no canal? Clica no botão inscrever-se. Clica no sininho e escolha a opção todas. Para você receber todas as notificações. Porque assim, eu quero adotar você em oração. Orando diariamente por você. Mas tem que estar inscrito, tá bom? Lembre-se de apertar no gostei. E agora, vamos a oração. Querido Deus. Nesta hora santa e bendita de oração, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu coloco diante do teu altar agora a vida desta pessoa que me ouve. Que tem o seu nome escrito aqui nos comentários. E eu te peço, meu Deus, que nesse momento o Senhor afaste dela toda distração, toda dor, todo desconforto, qualquer coisa que possa ser um impedimento para que ela compreenda a palavra. Para que assim ela possa acolher e obedecer a tua palavra, meu Deus. E assim colher as bênçãos da obediência. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, eu farei uma oração específica sobre a palavra de hoje. E você precisa receber essa oração. Então, fique até o final, tá bom? Vamos lá? Muito prazer. Eu sou o seu irmão em Cristo, Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Está escrito assim. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino. Mostre integridade e seriedade. Meus amados irmãos e irmãs, aqui nós estamos diante de uma carta do apóstolo Paulo a um daqueles que abraçaram a fé e foram além. Isso mostra algo que me chama muita atenção. Muitas foram as pessoas que abraçaram a fé, que decidiram seguir Jesus. Mas, em meio a essas pessoas, algumas poucas decidiram ir além e se colocaram à disposição, inclusive, para pastorear igrejas, para serem instrumentos de Deus em algumas igrejas. Essas pessoas, Paulo trouxe orientações, recomendações, enfim, Paulo deu um treinamento a essas pessoas. Uma delas foi Tito, a quem ele escreveu essa carta. E qual era o objetivo? Organizar a igreja que estava se reunindo naquele lugar. E essa organização precisava atender alguns padrões. Era necessário estabelecer regras e uma doutrina. E aqui eu já tenho algo a aprender. A igreja de Cristo não é uma bagunça. Não é o tipo de lugar onde cada um faz o que quer. Não é um lugar onde cada um tem uma forma de pensar e quer aplicar essa forma à igreja de Cristo. Não, não, não. A igreja de Cristo ela caminha segundo a doutrina de Cristo. Não é aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, mas é aquilo que a Bíblia recomenda. Uma igreja, quando de fato serve a Deus, anda nos caminhos de Deus, uma igreja que atende à vontade de Deus, a igreja de Cristo, ela caminha segundo a orientação da Bíblia. Isso é muito importante. Por que é que eu estou frisando, enfatizando isso? Porque muitas vezes pessoas me relatam situações que estão acontecendo em suas igrejas e me perguntam, Ney, o que é que eu faço? E a minha resposta é curta e simples. Eu digo a essas pessoas, se você está numa igreja que desobedece a Bíblia, que não caminha segundo as recomendações da palavra de Deus, saia dessa igreja. Vá procurar uma igreja séria. Vá onde exista desejo de obedecer a Deus, porque senão você vai ficar debaixo de maldição. Ou então, você vai perder seu tempo numa instituição que não vai produzir nada na sua vida. A igreja de Cristo caminha segundo a vontade dele. E nesse texto, eu gostaria de extrair algumas reflexões para a nossa vida. Em algumas Bíblias, esse texto vem com um título. O título que apareceu para mim na Bíblia NVI é esse, Instruções para Vários Grupos. Havia várias categorias de pessoas frequentando a igreja. Então, Paulo fala especificamente para cada uma dessas categorias, trazendo instruções. E aqui, eu percebo algo. Primeiro, a igreja de Cristo tem ordem e disciplina. Como eu já disse, não é uma igreja onde cada um faz o que quer. É uma igreja onde cada pessoa procura fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus é o que conduz uma igreja à vitória. Então, a igreja de Cristo, ela tem ordem e disciplina. Não é uma bagunça. A segunda coisa, a igreja de Cristo, ela tem propósito. Aliás, um propósito maior do que qualquer outro propósito terreno. O propósito da igreja é glorificar a Cristo. É zelar pelo nome de Cristo. É cultivar a boa fama. É fazer com que, por meio do comportamento dela, Jesus seja exaltado. Jesus seja elogiado, inclusive pelos incrédulos. aí eu te pergunto, a igreja onde você está, ela tem sido uma igreja assim? Ou o que se ouve dizer da sua igreja na sua cidade, no comércio, é algo que difama o nome de Cristo? Terceira coisa que eu observo aqui é que a igreja de Cristo, ela se move em submissão, obediência e amor. E essa submissão não é apenas a Cristo, mas também é uma submissão na hierarquia familiar. Note que Paulo escreveu, Os homens mais velhos devem ser moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem ser reverentes na sua maneira de viver, não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos. Ou seja, que sejam submissas a seus maridos. Porém, é necessário acrescentar aqui que a submissão dessa mulher, ela também precisa ser de acordo com aquilo que Paulo escreveu lá em Efésios. A mulher é submissa ao marido, mas o marido não é um tirano, um crápula, um ogro, um cavalo. O marido é alguém que ama, é alguém que cuida, é alguém que protege. Então, da mesma forma que a mulher deve ser submissa ao marido, o marido também deve fazer por merecer essa submissão, sendo um homem segundo a vontade de Deus, amando a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E agora, o apóstolo vai falar também aos jovens. Ele diz assim, encorajem os jovens a serem prudentes. talvez as bíblias mais antigas, por exemplo, a Almeida, Revista e Corrigida, ela fala diferente, ela diz, os jovens a serem moderados. Aqui, a bíblia troca a palavra prudente por moderados. Na revista atualizada, ela chama os jovens de moços e diz assim, digo ao modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Mas observe que moderados, criteriosos e prudentes são palavras que refletem o mesmo sentido, ou seja, que os jovens vivam com sabedoria. E o que é viver com sabedoria? É não ser extravagante, se deixando levar pela influência desse mundo, vestindo-se de acordo com esse mundo que caminha para um mundo de erotismo, de sensualidade, de extravagância. o jovem que teme a Deus, ele não se deixa levar pela moda do mundo, mas pela recomendação da palavra de Deus que é ser criterioso, prudente, ter sabedoria. E ter sabedoria é nunca deixar de obedecer a seus pais e respeitar os mais velhos, porque isso é fazer a vontade de Jesus e é se deixar ser transformado. E por último, o apóstolo diz que Tito deve ser um padrão para essas pessoas. Ou seja, a Bíblia orienta que os líderes sejam o exemplo, que eles sigam a Bíblia e não as suas vontades. Então hoje, essa palavra, meu irmão, minha irmã, ela tem objetivos diferentes para cada grupo de pessoa. Para os jovens, serve para mostrar a vontade de Deus. Para os mais velhos, serve para aprenderem a ser instrumentos nas mãos de Deus e ter a sua consciência tranquilizada. E para a igreja, serve para que ela aprenda a se conformar com a palavra e não com os apelos do mundo. A igreja de Cristo faz a vontade de Cristo e fazendo a vontade dele, certamente, nós vamos alcançar bênçãos para nós, para nossa família e para as futuras gerações. E é para isso que eu quero orar junto com você, meu irmão, minha irmã. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do Teu altar eu apresento agora a minha vida e a vida de cada pessoa que me acompanha. E eu peço, Senhor, ajuda-nos a ser obedientes à Tua palavra, a ser uma igreja que caminha na doutrina dos apóstolos, na comunhão e que nós possamos ser obedientes às recomendações daquilo que o Senhor deixou para nós. Meu Deus, ajuda-nos a viver conforme a Tua vontade e assim sermos abençoados e também instrumentos de bênção na vida da igreja. Senhor, eu apresento diante de Ti hoje também todas as orações que são colocadas aqui nos comentários e eu peço, meu Deus, alcança aqueles que estão enfermos, especialmente aqueles que foram desenganados pela medicina, aqueles para os quais a medicina não tem cura, não tem solução, eles precisam de um milagre, eles precisam de algo que só o Senhor pode fazer, ó Deus. Então, visite agora essas pessoas e opera maravilhas na vida delas. Nesse dia, eu apresento as famílias, os casamentos, os relacionamentos diante do Teu altar e peço, Senhor, estenda Tua mão para sarar, para curar, para produzir restauração, reconciliação. Meu Deus, eu Te peço pelas finanças daqueles que estão endividados, desempregados, falidos, precisando de recursos, a eles, eu peço a Deus, faz um milagre na vida do Teu povo, Senhor. E agora, meu Deus, peço de forma especial que o Senhor abençoe cada um dos meus ofertantes, essas pessoas com um coração generoso, bondoso, que não medem esforços para me ajudar a ajudar outras pessoas. Obrigado, meu Deus, por cada ofertante que tem enviado aqui suas ofertas, a expressão da fidelidade a Ti, ó Deus. E assim, com esse recurso podemos acudir missionários, pessoas que passam por necessidades, inclusive de alimentos, clínicas de recuperação onde estão pessoas saindo das drogas, do vício e se transformando em pessoas de Deus, sendo devolvidas às suas famílias. E tudo isso só é possível graças às pessoas generosas que semeiam no reino de Deus através da sua contribuição. Abençoa essas pessoas com portas abertas, paz, muita saúde e muita fartura na mesa, prosperidade, Senhor. e eu te peço, ó Pai, levanta outros ofertantes, mais e mais pessoas que possam também ter a consciência de semear e então alcançar uma colheita farta, abundante e assim serem ricamente abençoadas. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, se ao longo da oração você sentiu esse desejo de contribuir também, de semear no meu ministério, está aparecendo aqui o meu contato de WhatsApp, você pode mandar uma mensagem dizendo quero ser ofertante e você pode também, se quiser enviar diretamente a sua oferta, esse número de celular é também uma chave Pix, basta você usar esse número escolher celular e você pode fazer a sua doação, a sua oferta e eu peço que Deus te retribua em nome de Jesus. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.